Abertura Abertura Ficonto Obrigado Aertura 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 É pisadinha, pisadinha, pisadinha Eu não vi que vocês gravam no próximo TV, vocês não tinham de novo no rock Vamos lá Hoje eu vou pra bala, eu dou, eu vou com cabaret Eu quero me cheirar, cara, rude, arru de ronel Eu não quero nem saber, quando eu pego a você Eu quero uma da dor Hoje eu vou pra bala, eu dou, eu vou com cabaret Eu vou me cheirar, cara, rude, arru de ronel Eu vou me cheirar, eu quero um Thai, meu amor Eu vou me cheirar, cara, rude, arru de ronel Quando eu pego a você, eu quero uma da dor Eu quero me cheirar, cara, rude Eu quero uma da dor Eu quero um pouco mais Eu quero um pedido Música 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 Música